Fala galerinha do YouTube! E aí, tudo bem com vocês? Bora lá né galera? É o seguinte, muitos aí não estão acreditando, muitos ainda não botam fé no que está acontecendo, né? As pessoas esquecem ali que existe um ditado que diz o seguinte, de grão em grão a galinha enche o papo e tomara que esse ditado se, digamos ali, torne realidade ali no nosso mundo, né? Porque aqui a gente só supõe, não tem como garantir o que vai acontecer, né? Então ficamos ali supondo através de, digamos, visualizações de gráficos, através do que já aconteceu no passado, né? E das movimentações aí do mercado. Então o que que acontece? Eu falo pra vocês toda vez, toda ajuda é necessária, toda ajuda é bem-vinda e quando você tira, nesse caso aqui, você ajuda, você contribui para o ecossistema, você contribui para que o preço ali de Shiba Inu suba, né? E é isso aí que está acontecendo, né galera? E muitos não gostam desse tipo de notícia, desse tipo, digamos ali, de ação dentro do projeto Shiba Inu. Mas olha lá, como que não gosta disso aqui? 1,63 bilhão ali de Shiba Inu queimados na semana passada, viu galera? Semana passada nós tivemos ali 1,63 bilhão. Lembra que estávamos lá na casa dos 20, 21, né? Aí depois subimos até os 24, 25, 26? Olha aqui o que que foi, olha aqui, ó. 1,63 bilhão de Shiba Inu queimados na semana passada, né? 175 milhões em 24 horas, enquanto outros 1 bilhão de Shiba Inu queimam a próxima semana, né? Queimarão nessa semana agora que nós estamos, tá bom galera? Olha lá, vamos descer aqui mais um pouquinho aqui, ó. Esta foi a semana recorde de Shiba Inu em termos de queima. Os tokens 1,63 bilhões foram retirados de circulação com sucesso nos últimos 7 dias pela comunidade Shiba Inu. As iniciativas de queima lideradas pela comunidade alcançaram um marco significativo na semana passada, quando os dados recentes da Shiba Inu revelaram que mais de 1,63 bilhões de tokens Shiba Inu haviam sido destruídos nos últimos 7 dias. Para ser preciso, né? 1,633,542,121 tokens Shiba Inu foram retirados como queimados com 55 transações na semana passada. É Shiba Inu hoje mostrando pra vocês o que que podemos esperar aí pro futuro, né galera? Três iniciativas de queima lideradas pela comunidade, incluindo tokens Shiba Inu não relacionados e não oficiais, né? Que é o ETH Shiba Inu e OnScent, né? Provam a força matriz para alcançar um marco maciço. O terceiro nome da iniciativa de queima liderada pela comunidade é Shiba Super História, anteriormente, né? A Coppest Underline Ki, um desenvolvedor de Brick Buster e Candy Trips, né? Jogos disponíveis para jogar na Google Play Store que eu já trouxe pra vocês aqui no canal. No primeiro dia da semana passada, ou seja, segunda-feira, dia 14 de março, os dois tokens Shiba Inu não relacionados e não oficiais, né? ETH Shiba Inu e OnScent, aclamaram ali que completaram seu primeiro evento Shiba Inu, queimando ele Shiba Inu, enviando ali, ó galera, 400.068.259 tokens, né? Na casa dos 400 milhões de tokens e 327.564.569 tokens, respectivamente ali, cada projeto desse aí. Mas olha só, galera, isso ali é Shiba Inu agora tendo força de outros tokens, né? para ajudar a queimar Shiba Inu, igual vocês puderam ver aqui, o ETH Shiba Inu e o OnScent. Estes tokens afirmaram que usarão 1% de todas as taxas de transação do lado da compra para queimar Shiba Inu, né? Para queimar Shiba Inu, né? Para queimar Shiba Inu. No entanto, os leitores devem notar que ambos os tokens não têm nenhuma relação oficial com Shiba Inu, tá gente? Esses tokens aí estão falando que vão queimar Shiba Inu, né? 1% das suas taxas ali vão queimar de Shiba Inu, mas eles não têm nenhuma ligação, tá bom? Não têm nenhuma correlação aí com o projeto oficial de Shiba Inu. E tem apenas duas semanas de idade, são tokens novos, tá galera? Então toma muito cuidado aí, galera mais afoita. Aproveitando a já popular moeda Shiba Inu, né? Eles usam Shiba Inu aí para hypar. Após esta enorme queima de mais de 727 milhões de tokens Shiba Inu em apenas duas transações, outra iniciativa de queima liderada pela comunidade individual chamada Shiba Inu Superstore organizou o Shiba Inu Burn Event em 17 de março. Eles enviaram com sucesso 595 milhões, galera, de tokens Shiba Inu no valor de 13.118 dólares para o endereço nulo, né? Endereço ali que não tem mais como voltar. Shiba Inu Superstore usa diferentes métodos para queimar Shiba Inu. Sua principal fonte de receita para queimar tokens Shiba Inu são dois jogos chamados Brick Bursters e Candy Trips disponíveis ali, né? Para jogar no Google Play Store. Qualquer um pode queimar Shiba enquanto joga esses jogos em seus celulares e contribuir para o Shiba Inu Burn. Interessante, né, galera? Shiba Inu vem queimando ele muito, ó. E já tem ali mais uma queima ali também agendada. Próxima queima de 1 bilhão de tokens. Esta semana em curso será outro grande sucesso, já que outro token não relacionado da Shiba Inu chamado Shiba Burn organizará um evento e o Burn Party em 22 de março de 2022. Dia 22 ali amanhã tem mais queima de tokens ali. O token alega que eles vão queimar o impressionante 1 bilhão de tokens em apenas uma única transação durante essas festas. Essa festa ali, ó. Eles colocam aqui e abrindo aqui também para vocês no Twitter, ó. Dia 22, 1 bilhão de tokens sendo queimado ali no Shiba Burn Party, né, galera? Burn Party, Party, né? Então é um negócio bom que está vindo aí para Shiba Inu. Muita gente ali se unindo. E agora dois projetos externos ali se unindo para queimar Shiba Inu. Mas é bom vocês querem de olho e lembrarem aí que esses tokens aí não tem nenhuma ligação oficial aí com o Shiba Inu, beleza? Eles estão usando isso aí para fazer uma hypada, mas querendo ou não está ajudando o Shiba Inu, né, galera? Toda ajuda é bem-vinda. E aí, coloca nos comentários o que vocês acham de Shiba Inu hoje? Essa parceria aí, a galera queimando o Shiba Inu aí, tá? O que vocês acham? Vocês acham que isso aí vai ajudar o Shiba Inu? O que vocês acham? Estão gostando? São agradecidos? É aquele negócio, né? Bora ver agora o Shiba Inu crescer aí, né, galera? Forte abraço e até o próximo vídeo.